olá pessoal da internet como vocês estão bem hoje é dia 17 de março dia de são patricks 10 dia de são patrício quem quiser saber um pouquinho mais de santo vou deixar na descrição aqui um vídeo que a gente foi lá em são paulo na cervejaria nacional tomar o chopp verde hoje é o dia do chopp verde e você deve estar pensando aqui hoje de chopp verde mas muitas muitas cervejarias fazem com corante verde já o chopp pra comemorar essa data elas pegam a pilsen né que é tradicional uma pilsen eles colocam corante verde e fazem o chopp verde só que eu vou dar uma dica pra vocês eu vou fazer uma coisa aqui que é uma química né uma química simples primária mas é uma coisa muito interessante revolucionária que as cervejarias que quiser adotar aí pode adotar que é uma coisa pra frente estamos aqui com corante azul igual que fosse uma poção uma poção mágica e aqui a gente tá com a cerveja uma boêmia pilsen por amarelada leve refrescante gostosa e gelada o que ele vai fazer a gente vai fazer uma magia a gente vai fazer aquela experiência de misturar o amarelo com o azul para dar o que cor para dar o verde vamos ver se vai dar certo galera e não é que deu certo galera nossa experiência tá aí a nossa magia do azul e do amarelo a gente fez o nosso chopp verde para comemorar o dia de são patrício então saúde para você viva a cerveja viva o dia do patrônomo da cerveja lá da ilanda nossos leprechaus né então saúde e viva a cerveja o qual é a população é o espuma é o nosso alto que nós temos visto o nosso corpo protection E aí E aí E aí Obrigado.